Oi, Rainbow, como é que você tá? Não esqueçam de renovar o sub, filha. Vamos voltar pra 1500, tá pertinho. Oi, Charlie. Faz um sendo tóxica? Eu não consigo. Eu não consigo. Porque eu sou ruim pra ser tóxica, você tem que ser bom. Oi, Bruce. Em 1915, renovou o sub pelo sétimo mês. 7 meses com a melhor drag do BVB Brasil. Não, eu fui. Obrigado. Na verdade, queria ver ela no RUBR, mas N foi dessas vezes. Não, menina, vai ser. Ainda vai ser nunca. Ó, tão fazendo aqui. Não, não vou competição não, gente, tá doida. Rafa Faves, renovou o sub pelo sétimo mês. Mais um mês na mãe menor que 3. Vem cá, menina, eu quero te contar um segredo. Pronto. Pronto. Problema resolvido aqui, ó. Nunca diga nunca. É, mas... Foi isso aqui que explodiu? Ai, foi isso. Mexeram no Led Hard? Faz tempo, Jumbo. Obrigado, Imbot. Obrigada, Leninha, pelo sub-gift, amiga. Como estáis? Ah, já tiraram a gata? Eu tenho que ver alguma build pra fazer, Jumbo. Será que eu dou conta aqui? Tudo. Oi, querida. Ah, tem balas? Que ela tá querendo usar esse balas por tudo, né? Por tudo. Para com isso, hein? Não me faça passar vergonha. Você para com isso agora. Ai, levantaram ela já, droga. Ai, que nojo, na... Vai levar banho, hein? Se maca. Najar renovou o sub-pelo quarto mês. Mandi, tira, tira, eu vou me cagar. Que horror. Vai se tratar isso, sim. Eu, hein? Oh, you love me. Dama de ferro serve no Trickster serve, mas eu não recomendo tanto. Não acho que seja essencial nele. Doença. É do alto. Tira, tira, tira. Mati Cry doou cinco reais. Já teve Onifantasma? Dora? Não, mas ele é bem legal. O Onifantasma, o meu Onifantasma, ele é luxo. E mulher? Caminho, tu me escolhe. Ai, mulher. Puta que pariu. Olha a situação que tu me bota, hein? Ninguém vem ajudar ela aqui pra eu... Parece alguém aí. Esse é o Trickster. Eu, hein? Não, gente. Deixa eu deixar ela aí no chão, ver se eu acho alguém aqui no... No rolê. Eita, como ela é tudo de leão. Não, vamos aqui, ó. Na ida. Ai, que tile esquisito. Ela vazou. Levantaram ela já. Levantaram, levantaram, levantaram. Posso voltar nela. Sobe a escada, Trickster. Obrigada. Oi? Você falou comigo? Ah, não? Então tá. Obrigada. Aqui voltou tudo. Oi, Diurno. Ela apareceu na frente, então não é Thunnel. Fiquei com dó. Eu nem tô de boa se eu perdesse a partida. Se você pudesse escolher um poder de killer, ter qual eu teria? Eu queria. Ter o poder da Nurse, né? Ser a mais forte. Imagina. Acho que eu ia querer ser fraca. Vem cá, quero te contar um segredo. Você não tenta sobreviver contra a Trickster. Opa! Gente, essa lente eu não enxergo nada, sabia? Tô jogando assim, ó. Oi, querida. Querico, ia. É, agora eu já deixei tu viver demais, né, mulher? Chegou tua hora. Born to... Born to die. Born to die. Agora é a hora dela. Ah! Eu tô jogando no modo... Oi, falou comigo? Não é mais oi, é pra ler. Agora é a da Pabllo lá. Qual que é que ela canta, que ela fala isso? Oi, você falou comigo? Ah, não? Então tá. Pegando Rodel... Mais um mês. Já já o nenê nasce e o peitão explode na boca. Menor que três. Aí você fala do peitão explode. Hoje eu vi um negócio no Twitter que era uma bola explodir. Era duas bolas explodindo. Tê que vinco renovou o sub pelo quinto mês. Ai, que vinco. Obrigado, amor. Cadê o sub-die das filhas? Ah, eu vou remarcar, amor. Porque hoje eu abri meio tarde, né? Obrigado, cheiro. Aqui tem que quebrar, não tem o que fazer. Oh! Ai, o Adam de rebater. Olha como ela joga. Não vi. Não vi esses esquisitiços. Passou em trigonometria. Foi assim, ó. Olha, eu dei o pop aqui e ele tá firme nesse gerador, né? Sai, menino. Obrigada. Oi. Falou comigo? Chura. Ai, peguei um hit. Ótimo. Hip-hop no mobile é horrível de jogar. Imagino mesmo. Killer de pontaria no celular. Castigo. Castigo do monstro. Got a secret. Can you keep it? Mendy é a maior amante do pop? Eu não sou amante. Eu sou esposa. Do pop. Não sou amante, não. Aqui é a esposa dele. Cadê a trigonometria? Ai, trigo. Parinha. Isso, é isso que eu queria mesmo. Fica aí, fica aí. Ah, essa palha achei muito forte. Queria enxergar. Ah. Você prometeu que era mesmo, aí o Koss. Não deu. Ele voltou pra cá. O Koss. O Koss do outro. Ah, você. Esperava qualquer um menos. Você, gata. Vem cá. Gostou? Ai, sério? Meu Deus, gente. Tá incontrolável, gerador. Você tem que se contentar com duas kills. E falar muito obrigado, Mr. DbD. Muito obrigado. Eu amo. Eu amo. Eu amo o seu jogo. Muito obrigado. Vou fazer. Não, você tem que assinar duas kills. É isso mesmo. Nossa, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, DbD. Meu Deus. Só um minutinho. Deixa eu tirar todas as anelas aqui. Coisa boba. Ai, como eu sou feliz. Ai, como eu estou feliz. Aqui na casa da... Ai, eu morro. Ah, 3 kills. Eu vou ter. Oi, Gosto. Não, sério. Primeiro canjo dele. Bofo, 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 bofo. Vamos de servizinho? Nada, hoje eu tô band killer. Não, hoje eu tô... Eu tô tranquila. Tive um final de semana delicioso. José Tucho, obrigado pelos 10. Boa noite, mamãe. Mas eu tô tão feliz. Quase morro com a maioral. Te amo demais, menor que três. Obrigado, amor. Mas eu tô tão feliz. Mas eu tô tão feliz. Como foi seu iniciado hoje dele de derrubar só com um hit? Você tem que acertar uma certa quantidade de facas e daí tu bate na... Você bate lá.